Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio. Seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão Esse parque aqui tem duas entradas. Eu entrei ali pelo lado oeste do parque E agora esse aqui é o lado leste Estou saindo para o outro lado do parque. A única coisa ruim é que o outro lado é a entrada principal, onde fica o escritório do parque e tudo E desse lado aqui não tem aquelas maquininhas automáticas, sabe? E eu estou morrendo de sede aqui. E aqui, está vendo? Não tem nada, só moto Então, não vou poder tomar nada aqui. Até chegar lá do outro lado, lá no bairro mesmo Aí quem sabe eu encontrei uma maquininha lá para comprar alguma coisa para tomar, que estou morrendo de sede Ainda bem que hoje não está fazendo aquele calor que costuma fazer, né? Não está tão quente assim Mas também, agora já são quase 4 horas da tarde, né? Está fazendo 29 graus no momento Então, não é tão quente assim, né? Engraçado que hoje a previsão era de chuva E a gente está com esse tempo aqui bonito. Olha aí o céu, como que está ao sol Está começando a querer baixar E os dias agora vai começar a ficar um pouco mais curto Estamos no outono No verão aqui Só começa a escurecer às 7 horas da noite Agora já O dia fica um pouco mais curto E Essa época aqui é a época que eu mais gosto Porque, olha, está vendo? Dá para perceber que está ventando, né? Aí bate um ventinho fresquinho Não é aquele calor tão forte É uma temperatura bem gostosa Então você sofre menos Só que Pena que é curto, né? Esse tipo De estação A gente tem agora aqui no outono E na primavera também é assim O duro mesmo aqui é o verão, né? Que é muito quente E o inverno que é muito frio, né? Que são dois extremos aí que judia bastante Mas enfim As estações aqui Têm, né? Como se diz assim É bem definido, né? Então você percebe bem as estações Você vai ver agora no outono A gente vai ver que Vai ter regiões assim Que vai estar muito bonito Porque as folhas Começam a ficar tudo vermelhas, né? Essa estação do ano É muito bonito Pela cor que vai Que a natureza começa a apresentar Cores diferentes Estão bem avermelhados Alaranjados Então isso É muito bonito Então você percebe Claramente que você está no outono Devido a estas cores E depois as folhas caem As árvores também ficam todas sequinhas Então fica um outro visual Um pouco diferente Do que a gente está vendo no momento Olhando para o tênis aqui Lembrei Eu comprei um tênis aí Pela internet Esse tênis que eu estou usando aqui agora Que vocês acabaram de ver Ele na chuva Não presta Nossa Cinco minutos de chuva Meu pé está todo encharcado Aí eu peguei Comprei um outro tênis Para poder andar na chuva Eu até gravei o dia que eu comprei As meninas que escolheram a cor Iam comprar um tom meio beige Elas escolheram preto E eu pensei que aquilo lá Ia segurar um pouco mais a chuva Cair do cavalo O bagulho é igual esse aqui Você anda aí uns cinco minutinhos Você escuta até aquele barulho da água Dentro do tênis Fica tudo encharcado Parece que você pisou em uma poça D'água assim Sabe Aí Como estava chovendo direto Essa semana O que eu fiz Eu estava revezando Entre esses tênis que eu estou usando hoje E esse outro aí Que eu tinha comprado Mas O que aconteceu É que Como está chovendo direto Tem vezes que não dá tempo de secar Sabe Aí eu fui lá E procurei na internet Um próprio para chuva Aí no que eu achei ali Comprei Estava com medo de pegar um tênis Porque tem muito Muito tênis assim Que escorrega demais Quando você pisa em parte assim De metal Tem muito bueiro aqui no Japão Que é parte de metal Sabe Aí eu Estava com receio disso Então eu ficava lendo muitos comentários E tinha bastante comentários assim Que falava sobre isso De A sola não ser muito boa Apesar de Ele não molhar Mas Era muito escorregadio Que era perigoso Andar em dia de chuva Então Era um tênis meio sem sentido Porque Ele era próprio para chuva Para não molhar o pé Ele não molhava Mas era perigoso No sentido de escorregar Aí depois de tanto pesquisar Encontrei um lá Que tinha Uma avaliação Até que boa E resolvi comprar Só que aí Eu peguei Eu Comprei Um tamanho Maior do que eu uso Eu não sabia Eu não sabia o tamanho E tal E eu marquei Besteira Porque depois Eu fui ver Direito a descrição Tem as medidas Em centímetros Da sola Largura E eu não havia Prestado atenção Nesse detalhe Aí eu poderia medir No que eu tenho Do que confiar Na numeração Porque esses tênis Vem de fora E aí eles colocam Uma numeração lá Que é do Japão E eu fui Conforme esse número Aí Não é que o tênis Veio pequeno Eu usei um dia Só E tava sentindo Bem apertado Tá até doendo Meu pé Assim Aí eu fui olhar Medir com esse aqui Ele é bem Menor Aí eu fui medir Até com o tênis Da Hanumi É o tamanho Do tênis Da Hanumi Mano O negócio É muito pequeno Então não dá Pra confiar Na numeração Tem que tomar Muito cuidado Né Aí eu aprendi Agora Que você tem Que ver Essas medidas Que eles colocam Na descrição Mas tava Num Numa foto Na verdade Da descrição Sabe E essa foto Eu não tinha visto Mas beleza Vocês vivem E aprendendo Eu falei Que eu entrei Pela Entrada A oeste E saí Pela leste Agora eu tô Aqui O parque Tá aqui Do meu lado Esquerdo Aqui Né Agora eu tô Voltando Por fora Do parque Aqui Aqui tá ruim De caminhar Vou atravessar Aqui Que do outro lado Aqui tem calçada Né E ó O parque É esse aqui Tá vendo Ele é Tá situado Numa mini Montanha Aqui Então o parque Você entra Você sobe O morro Aqui Desce E sai Lá do outro lado Você vê o pessoal Andando muito de bicicleta Aqui assim Você vê muito Assim andando Aí eu queria Comprar bicicleta Também Só que Aí eu lembrei Que aqui Na época do frio É de rachar Né Quando eu saio No frio Dói meus ouvidos Assim Né Que É bem gelado O vento Aí acaba Doendo Assim O ouvido Pra mim Né Aí eu pensei Andando de bicicleta Então Vai ser pior ainda Né E eu conversando Com a racha Eu me lá Eu falo assim Ah Do que eu pegar Uma bicicleta Aí Acho que eu vou pegar Uma bicicleta Pra deixar dentro de casa Né Aquela ergométrica E aí Pelo menos Mesmo que seja Naquele calor Muito Né Quando é Na época do verão Tá no pico do verão Ou quando é no inverno Né Aí dá pra Exercitar dentro de casa Mesmo Parado lá Aí eu Coloco lá Um Um videozinho Ali Aí eu fico assistindo E pedalando Dentro de casa Mesmo Na verdade É melhor fazer fora Né Mas Aí depois Eu ia comprar Bicicleta Pra Nesses Nessas duas estações Fazer Menos uso Aí eu resolvi Pegar essa daí Pra poder usar direto Né Dentro de casa Aí dá pra fazer A todo momento Também Né Que quiser fazer E aí Quando For pra sair Na rua Assim Em vez de pedalar Eu vou caminhar Mesmo Né Faço as caminhadas Né E pedalo Dentro de casa Eu tô estranhando Demais Esse ano Aí O tanto de mato Que tá aqui Ó A pessoa não tá tirando Hein E isso aqui Tá assim No modo geral No Japão Né Porque você vai Pra Kagamegahara Tá assim Aí você vai Lá pro lado De Aite Pusou Inoyama Tá tudo desse jeito Também E era difícil Né Você ver O mato Ficar tão grande Assim Como tá ficando Aí Esse ano Eu não sei Se mudou Alguma norma Né Pras prefeituras Aí Eu não sei O que que aconteceu De fato Se tem alguma coisa Ligada A pandemia Né Se eram voluntários Que faziam isso Pra falar a verdade Eu não sei Se era A prefeitura Com uma empresa Que fazia isso Né Pagando uma empresa Ou se isso Era feito Através Da comunidade Né Aí que eu não sei dizer Como que era feito isso Cheguei aqui A entrada Aqui que eu falei Aqui é a entrada Principal Aí você subindo Aqui Vai dar no estacionamento E lá em cima Tem as maquininhas Só que eu não vou subir Aí de novo Não Eu vou seguir Aqui em frente Vou ver se encontra Alguma maquininha No caminho Aí mesmo Né Tomar alguma coisa Pra não morrer de sede Beleza Tá acabando a bateria Aí Até o próximo vídeo Fui Tá acabando a bateria Tá acabando a bateria Tá acabando a bateria